Não é real, mas tudo bem. Puta, vai pra carregar, vai dar trabalho. Ah, te deixa aí, mano. Fala pros cara trazer. Pros cara pegar aqui. Os cara tem infinito... Como é que é? Os... On-Sin-Servant lá. É verdade. Tem infinito On-Sin-Servant e o... Coisa do Disco. Imagina, mano, um para um para lá carregando o giodo. Ô, Disgrama. Beleza. Eu acho que tá transmitindo aí, não consegui abrir a Twitch ainda porque eu sou burro, mas... Eu verifico aqui pra tu. E começando aí os recaps, né? Vocês vão querer rolar, vocês vão querer... Alguém vai querer se candidatar aí, como é que vai ser? Eu tô fora ainda, hein, nessa rodada. Eu não lembro o que que aconteceu, sendo bem honesto. É, acho que ficou só o Sericão. Faltou. Bom, então tá bom. Na última sessão, nossos aventureiros estavam descansando dentro dos esgotos de Drakenheim, porque eles tinham massacrado os servos da... Da Duquesa... Eles tinham enfrentado um encontro bem difícil com uma Hidra mutada e bizarra do Belivian. Eles usaram o aqua expurgo pra se proteger da contaminação que tava em toda essa água contaminada e nós fomos para enfrentar a Duquesa e tentar se livrar desse culto aqui o mais rápido possível. Chegando lá, ela tentou enganar e ela tinha um... Algo que se lembrava daquele peixe de armadilha do abismo, só que aí a luzinha dela se transformava em uma ninfa do mar. O Kroger quase foi enganado, mas a gente já tá calejado. Ai, trocamos algumas farcas, começou o combate e ela usou uma magia absurda de delírio que a gente nunca ouviu falar. A gente quase deitou todo mundo em um hit, mas apesar disso a gente conseguiu lutar bem com ela, foi uma luz difícil, mas a gente conseguiu derrubar ela. O problema foi que nesse meio tempo ela dominou o Kroger com uma magia que não tem tempo de spell, 24 horas. Então, ele ficou dominado e fugindo e atirando, fugindo e atirando e acabou deitando em uma mão algumas vezes. Quase deitou o Kael, mas no fim a gente conseguiu acertar ele depois de matar a Duquesa. E quando a gente tava lutando com a Duquesa, ela tinha uma habilidade muito quebrada que eu realmente fiquei perplexo, pensando como que os autores tinham pensado a gente vencer essa batalha, do ponto de vista 100% do West Ritten. Porque meio que era impossível tirar ela da água por métodos tradicionais. E ela sempre usava essa energia corrupta e contaminada da água para regenerar o corpo dela. Então, a gente matou ela duas ou três vezes e ela se regenerava até que eu usei todo o poder do meu selo de telecinese e acabei quebrando o vínculo mágico que ele tinha com essa magia para conseguir puxar o corpo dela para fora d'água. E aí, nisso, a gente colocou os Unseen Servant para puxar o que tinha de tesouro lá embaixo, porque eu e o Anomander mergulhamos e vimos que tinha muita coisa lá dentro. Conseguiu puxar o scroll de magia, que provavelmente devia ser o pessoal da Duquesa, já que ela conjura a magia, um item mágico que o Ariel ainda tem que falar o que é, e muitos cristais de delírio. E acabou ali, com o Crowler sendo reerguido e tomando uma porrada da Anomander que levantou também. Está extremamente pistola. Ok. Vocês querem saber, em off, só essa curiosidade aí da questão do combate que tu falou aí? Como é que os autores pretendiam? Claro. Eu quero, eu quero muito saber. Como que era para tirar isso daí? É. Cara, em off, o combate não é assim originalmente no livro, cara. O combate é contra uma bolete normal. E no Sebastian Scrooge's Guides to Drakenheim, eles lançaram a ficha da Duquesa. Essa ficha bem mais bufada e bem mais forte que eu usei. Só que em live, os autores falaram, cara, essa é a Duquesa depois dela ter fugido de Drakenheim, do subterrâneo, e ter sido expulsa, teoricamente, pelos aventureiros e ter, tipo, ido para um lugar maior, assim, tipo, para um corpo d'água maior, tá ligado? Ter tido tempo e poder para crescer. Então é a Duquesa após os eventos de Dungeons of Drakenheim. Mas, evidentemente, eu já estou cansado de saber que eu tenho que bufar todos os encontros do livro, senão não tem nem graça, né? Então, esse daí teve graça, ó. Teve. Não, foi pica. Eu gostei, cara. Eu me diverti muito. Foi bem legal. Mas eles têm algum comentário, assim, que no encontro do Sebastião, ela está na água também, supostamente. Não, não tem. É que, assim, no livro só tem a ficha dela, só largaram lá, tipo, um abolete bem mais forte, tá ligado? O abolete, se eu não me engano, é CR11 e a Duquesa é CR18, tá ligado? Um negócio assim. Vou até ver aqui, cara. Também os drags, eles... Eu só fui ver isso depois, né, cara? Mas todos aqueles drags que vocês enfrentaram, tipo, eles lançaram também no Sebastião e no Scrolls. Tipo, três estágios de... de profundos, tá ligado? De deep drags. Tem até uma sirene profunda aqui, que é tipo um bicho que dá... Dá CC, tem um cavaleiro, que é um mais fortinho e tal. E daí a Duquesa é CR18, como eu disse. Só que não tem nenhum comentário aqui no Sebastião e no Scrolls. Vocês podem até ir lá ver os apêndices e tal. Não tem nenhum comentário sobre se ela deveria estar ali ou não, né, e tal. Mas eu vi isso na live deles. Enquanto eles estavam prestes a lançar o livro, eles estavam fazendo live, respondendo perguntas, né? Que é tudo isso. Mas dito isso, só pra continuar, então. Vocês enfrentaram um combate bem... cansativo. Vocês podem, hein, determinar talvez a bravata de aventureiro de vocês. Não deixe assumir que foi um combate difícil. Mas vocês podem, pelo menos, admitir que foi, né, algo bastante... custoso pra vocês enfrentarem. E talvez até tenha custado um pouco da... da confiança, da... dos elos de amizade, de companheirismo que vocês vieram construindo. Principalmente por conta do Crawler que sofreu um controle mental, né? Ele foi dominado pelo psionismo da duquesa e utilizou seu poder. Claro que, né, contra a vontade dele mesmo, mas utilizou seu poder contra seus aliados. Mas vocês todos, né, perceberam o que estava acontecendo. O Crawler normalmente nunca faria isso, então apesar de ter sofrido... apesar de... de doer um pouco ver o seu amigo atacando vocês, vocês todos entendem a situação como ela realmente foi. E agora vocês se deparam com esse... com essa enorme quantidade de loot. Que eu sei que é a parte que vocês estão mais interessados. Ih! Eu não. Não? Beleza, então ok. Então vocês nem precisam pegar os itens mágicos, né, então... Não é isso que eu disse, né? Eu quero. Só quis dizer que não é a parte que eu tô mais interessado. Ah, não, não, beleza. Então... Perdões, perdões. Ahn... Então vocês veem um objeto que claramente tem propriedades mágicas, né? Propriedades... Uma aura mágica latente. E... Só que ele tem uma aparência muito comum. Ele aparenta como se fosse uma caixa de madeira. Com as medidas... Eu vou falar as medidas... Eu só vou jogar no tradutor que ele muda pra centímetro. Porque ele tá tudo em inches, né? Mas... Vocês veem que ele tem trinta centímetros de comprimento, quinze de largura e quinze de profundidade. Pesa quatro libras e flutua. Pode ser aberto pra guardar itens dentro. Mas... É claro. Não é somente isso, pra isso que ele serve. Vocês querem castar o Identify aí ou vocês querem esperar pra depois no descanso vocês descobrirem? Eu tô achando que eu sei o que item que é. Pra manter o tema de... 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 Aquático aí, né? Uhum. Aí, ó. É o Nicão, né? Que pode castar o Identify. Nicão, você é o feliz proprietário de um barco dobrável. Um Folding Bolt. Merda! Faça bom proveito dele. É um item mágico raro. É um item mágico raro, ué. O Caio molho, mas que merda! Tá bom, então eu não dou mais isso. Por que a duquesa precisava de um barco? Ué, cara. Ela pegou um barco que tava... Não, mestre. Eu não tô falando de você. De você ter dado faz sentido. O Caio mesmo falando que ele achou uma merda. Claro. Nossa Senhora. Pra que que essa duquesa precisava de um barco? É. Eu olho pra trás e essa é pra você, Mark e Johnny. O que que tem ali na esquerda, hein? Aqui, o caminho continua. Esse aqui... Vocês podem usar o barco agora pra andar. Inclusive, por ser um item mágico, ele... Se vocês utilizarem o barco pra navegar em águas contaminadas, vocês não correm risco de contaminação, né? Ah, não sei que ele vire, né? Ah, não sei que ele vire, né? Mas... Aí... Precauções, né? Mas é um barco grande o suficiente pra caber todo mundo? Ah, vai, vai. 24x21. É uma chalupa. Qualquer coisa, eu faço um risquiz de água e vou atrás, segurando. No CFT, pra quatro pessoas, tem que ser um bergantim, cara. O cara sabe os termos náuticos do CFT. Ah, não vem nada ali, não. Ele é 2x6 quadrado. Ah, 2x6 cabe geral. Caralho, por 6? E se não couber, tem dois voadores na par, então? 2x6 é aquele navio viking, né, mano? Que é compridão. É, ele é 4x6. Ele é tipo... Ai, meu Deus, o mic. Tipo assim, ó. Top, beleza. Legal. Então, vambora, então. Mas ali o caminho continua, só que acaba, né? A gente tá muito fodido de vida, mano. É, então, vamo pra... Vamo voltar pra Emberwood. Tô muito cansado, nem precisando carregar. Hoje eu vou dormir na... Na estalagem do Leon, lá. Eu te arrasto pelo pé. Dou o meu melhor. É, não precisa. O Clover vai voando, só que tipo assim, só o pezinho dele de pé. O Clover tá deitadão assim, caidão pra trás, meio morto assim, sabe? E as botas tão levando ele assim. Mas ele tá voando bem baixo, arrastando a cabeça no chão. Cara, os scrolls eu vou tirar na sorte aqui no 5 e 2, velho. Ó, mas eram scrolls raros, hein? Eram quantos? É, de 4 ou 5. 4. 4. Calma que tem o Loot Generator aqui, que ele me... Me dá tudo mastigadinho. Mas isso aí a gente pode ver até vocês chegarem lá na cidade. Sim, vamo. Vocês vão tirar um descanso curto, ou vocês vão fazer alguma coisa antes de sair? Ou interagir entre vocês? Eu acho que era interessante a gente fazer um descanso curto enquanto eu tento remover aquela pedra. Vocês vão tão legal pra viajar. E Hatch, e essa coisa aqui, talvez você consiga extrair algo de valor do corpo dela. Depois de terminar isso eu vou queimar ela. Veneno, ela não tem veneno. Só pra deixar aí, que a gente tinha comentado com o mestre. Deixa eu ver o que eu tinha pego. Acho que eu já tinha comentado com o mestre, não sei. Olho de... Ah não, esse daqui é de Hydra, né? Puta merda. Coisa pra caralho. Que eu posso tirar disso aí, mestre? Quero arrancar um olho lá. Quero arrancar essa bola de ilusão dela. Caraca, a lanterninha do Procurando Nemo. Beleza. Cara, ela é uma aberração, né cara? Tu tem arcanismo na... valor bom de arcanismo na tua ficha? Deixa eu dar uma olhada. Se tiver em inglês é arcana. Não, menos um. Menos um. Se você quiser, eu estudo. Eu vou ali ajudar o... Beleza. É, vai o... Caio, o que que tu acha que a gente poderia tirar dessa... Criatura aí pra... De repente revender ou fazer uma poça? Que testezinho de arcana aí vocês. Os dois? Todo mundo? Não, quem for... Eu sou o maior. Não é maior. É. Hum... Não é maior. Também quero rolar também aí, ó. Toma. E tem que comer nada. Que cara bom. Critei com menos um. Ah... Fiii... Ok. Eu vejo que o crawler já tá muito mal de contaminação. Eu falo essa. Não vai conseguir se curar descansando, né, crawler? Eu imagino que não. Eu não sei quais são os efeitos da... Da contaminação. Eu te dou um hidden word. O... Pô, Caio! Quando a gente sair daqui da... Da... Da bruma... Era bom você mandar um Sandy pra River. Falando pra ela que a gente tem um... Um Diodo. Acho que a gente nunca viu... Pra ela... Mais um monte de... De... Perírio. Tinha alguma coisa que eu queria pedir pra ela pesquisar, que eu não me lembro agora. Tá. Cara, eu vou usar o abolete aqui de exemplo, deixa eu ver o que ele tem de interessante. Vou pedir pra ela pesquisar sobre a pedra do crawler, que ele fala que não falou? Coração de Kadhafe é do nome do crawler? É, é. O crawler fala, cadê? O diamante do monte Kadhafe. É com... é Kadhafe com TH, tá? Não é aquele cara... KADATS! KADATS! Beleza, Hatch e Kael, vocês conseguem... Kadhafe! Conseguem extrair facilmente o olho do encantamento ali da duquesa e ele pode se tornar um item com o seguinte efeito ó... Requer attunement, como tudo que é bom nesse jogo, tá? Mas, se vocês utilizarem ele como um componente material ao conjurar uma spell de encantamento, como Charm Person e Suggestion, vocês ganham... o alvo tem desvantagem para resistir ao save. Mas isso aí ele é consumível, né? Hummm... não... Não, é um atunement... Com barco, tá? É, vamos lá. É, entendi. É que como componente material que normalmente gasta o componente, né? Ou não? O certo seria, né, mas nesse caso... Tá, então... Ele é um amplificador de... É foco arcano. É, foco arcano, boa. Obrigado por falar o nome do canal. O Kael... Não entende. Ai, tá. O poder com a arma do outro. O bardo não tem nenhum Charm da vida? Ele já faz isso com aquela vilha que apareceu. Ahn. Tudo é magia de Charm amplificado. O Red Bull usa magias de Charm também. Eu nunca vi isso, tá, pra ser sincero. Bom, Turner Undead não conta como Charm de Undead, não? Felizmente, não. Bom, eu vou pegar quatro garrafas de óleo aqui e vou botar fogo na... Do Kael, né, ó. Ô, louco. Mas tem tudo óleo contigo. Churrasquinho de peixe abissal, ó. Churrascado. Vocês já notaram o olho? Eu não anotei não, não tem a minha cabeça aqui, por favor. Posso só anotar aqui na minha ficha então, eu levo. Olho... Da... Duquesa. 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 Lorela, eu vou pedir pro Zanzin Servant me ajudar aqui pra tirar o posto. Uh, tiro o outro. E eu vou colocar ele no baú. Beleza. Ah, o que que fizeram comigo? Caraca, eu tô muito perdido no meu... Nas minhas pastas de... De ficha e coisa aqui. Bom. Ok, vocês deram Harvest na criatura, pegaram todo o loot. Quanto tempo tu vai ficar ali extraindo esse geodo? Porque o geodo ele tem um tempo específico, né? Cadê? Se eu puder ajudar, eu vou ajudar. Se... Se... Hatch é melhor você descansar. Eu já tenho uns acintos certos. Uns acintos certos adianta, Ariel? Boto mais uns 10 aí pra me ajudar. É, daí assim, igual tu não vai poder fazer o descanso. Pode ser? Eu não vou fazer o descanso, não? Tá bom. Então, fechou. Eu não sei. Eu não lembro agora se na regra ele especifica que tem que ser um trabalho de mais de um, mas... Eu acho que pelo menos uma pessoa já... Já resolve. Pra atrapalhar eles não vão. É, caralho. É muito... Essa porra é muito massive cluster, cara. É massive cluster, né? Eu sabia. Eu sabia, cara. É muito massive cluster. Olha só. Um fragmento é normalmente do tamanho de um dedo. Cristais podem ser do tamanho de um punho ou maiores. Geodos podem ser tão grandes quanto uma abóbora. E massive clusters podem ser maiores que um ser humano. Caralho. É massive cluster, mano. Falei. É massive cluster, pô. Mas vai ser geota, pô. Não, não. Não, não. É geodos então? A gente vai ficar uma hora ou não? Uma hora. Descansinho curto aí. Vocês podem recuperar os PVs. Utilizando, né? O de sempre, Deus. Eu não posso. Ah, é verdade, né? Tu tá... Os outros estão só com um dedo. Nível de contaminação, né? Quem tava contaminado. É. Eu acho que tem gente com dois, não tem? Eu não sei. Ai, que tu se fodeu que tu tava tomando contaminação de graça ali no... Cara, eu tava... Um só, eu acho. Sinceramente. Dá pra rolar os dados de vida? Dá, dá. É um descanso curto, né? Isso. É. Posso rolar mais se eu quiser? Sim. Cada vez que... Por regra, né? Sempre que tu rola um, tu pode escolher se vai rolar mais um logo depois. Hum... Ou not. Eu recuperei trinta... Quarenta. É, eu ia dizer, mais o... O que você tiver de constituição. E reseta as magias? De bruxo só. As de paladins, não. De bruxo. E a... Imposição de mãos é do... Da... Não, esse é descansulão, eu acho. É. Beleza. Eu vou usar o... O... Harness de finpower lá pra... recuperar um slot. Antes de descansar, né? Um slot. Um slot. Um slot. É, você não pode. Você caça um chênio definitivo. Não manda. Ah, você pode ir depois, né? Aí você fica sem. Tudo nisso. Um slot. Agora é mais importante... Um divine smite. Porque eu não ia conseguir... Ahn... Me transformaram. Sim. Tá aí. Eu acho que é isso, né? Vamos dar o fora. Que legal, cara. O 522 tem um monte de função... Que não... Não fica... Não é bem explicado, né, cara? Enfim... Ah, nossa. Perfeito. Caralho. Ok. Quantos... Quantas coisas você tem? Ahn... Ahn... Scroll? Quatro. Quatro scrolls de quarto e quinto nível, né? É. Show. Vou rolar no mais aleatório possível. Vai vir qualquer coisa. Porque eu descobri como. Caraca, eu sou um mestre do... 522, cara. Não adianta. Ah, esse aqui é roubado. Acho que ninguém consegue usar. Mas é roubado. A gente não evoluiu de nível, Orion? Eu não. A gente tem todas as classes aqui. Menos grudas. A gente tá no 8? No 7, eu acho. No 8. No 8. No 8? No 8. Cara, você já tá no 8. É. Porra. O cara quer mais nível, hein? O Jorge cês tava certo. Eu... Eu... Eu não tava quando eu evoluiu, né? Pai, é verdade. Eu também não tava pra mim dois, né? Mas que era... Que isso? Tá difícil de entender, Nicão. Mas... Mesmo assim... O que eu entendi foi que... Aham. Eu não tô conseguindo ouvir mesmo? Agora sim. Nossa, o microporne tá bem ruim, mano. É, agora... Ele vai e volta. É que você deu uma cortada assim, tipo... Deu uma interferência no meio. Não, mas agora você tá ouvindo bem ou não? Agora sim. Agora sim. Cara, vocês demoraram pra um caralho pra me responder. Puta merda. É que parece que tá usando o microfone do notebook, entendeu? Entendi. E não do seu headset. Que eu sei que você tem um headset. É porque... Eu não ouvi esse headset. Melhorou? Melhorou, Jorge? Piorou. E agora? Tá ruim ainda. Que gente exigente, né cara? Bom. Fizeram descansos curtos e tiraram o geodo. Ahn... Vocês vão... Imagino que vocês vão usar os... Usando sim servite, os caralho, pra carregar ele, né? Sim. Seria muita sacanagem eu botar uma complicação. Tô pensando nisso ainda. Mas sim. Quer dizer, seria. Seria muita sacanagem. Pô. A gente tem sim servite finito, mestre. Melhorou? Não. Fala mais coisa. Caralho. Não? Agora sim. Melhorou. Aí tá tri. Isso... Eu não tô ouvindo ele, meu. É. Ele só falou... Ele só fala... Melhorou? Experimenta. O azedo tá estragado. Ah, o Caio aproveitou e recarregou a wand dele com o cristal e duas tip que ele achou que ele tinha na ponta. Que o... Caio tinha dado pra ele. Caraca. Falei que eu acho que ele... Você tinha falado que ela era scroll de mago. Porque é da... Da duquesa isso daí. Ah, não. Mas é... Tudo... Tudo que ela achou foi isso aí, cara. Pra mim, Grasping Vine eu posso usar, né? Ou não? Eu queria o Piner Vine. Cara, é só scroll absolutamente inútil. É... Grasping Vine... Grasping Vine é pra mim, tá? Vou pegar. Valeu. Que é só Droodle Ranger. É inútil. Vamos vender pelo menos. Vai dar o dinheiro. Cara, vende ele, cara. Ele é inútil. Ele é inútil. Todos eles são muito ruins, gente. Sim. Demais ar. Só o Piner Binding pode ser. Vocês querem saber? Eu posso compartilhar com vocês rapidinho aqui. Só fazer essa tangente. Pra mostrar o que eu... O que eu descobri que dá pra fazer com o 5e Tools, cara. Porque eu achei muito genial isso aqui, velho. Olha isso. Tá vendo minha tela aí? Sim. Tipo, ó. Filtrei por quarto e quinto nível, né? Exato. Beleza. Isso aqui é padrão. Aí tipo, cara. Eu vim aqui, selecionei todos, ó. Com... Com shift, né? Aí eu coloquei em pin. Nesse pin, eles aparecem aqui, ó. Tá ligado? Tá ligado? E daí aqui... E daí tipo, eles ficam. E daí aqui, se tu vier aqui e falar... Roll on list. Ele vai te dar um valor aleatório dessa lista. E foi assim que ele me deu aqueles 4, tá ligado? Então foi tipo, literalmente na sorte da sorte. Tem tipo, as spells de todas as classes. De todos os... Os... Os manuais aqui, tá ligado? Até a way, ó. Community with City. Esse aqui eu ia rolar, né? Que é aquele way de magias do tempo moderno, tá ligado? Uhum. Sim. Enfim. Tempos modernos. É. Ok. Então já que vocês vão sair por aí, pelas ruindas de Drakenheim. Com... Um... 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 Tencer disk. E... Vários... Unseen Servants. Carregando. Em... Ao ar livre. Um... Enorme. Giodo. De... De delirium. Eu quero que cada um de vocês role um d6. Não, mas o geodo tá ao ar livre? Ele não tá na... Na... Na caixa, caralho. Qual caixa? Vocês vão botar, cara? Ele é bem grande. Pai do... 30 centímetros não, cabe um geoto naquele, cara. É, não é uma bag of holding, né, cara. Não, eu não tinha sacado que era 30 centímetros. Achei que ele era do tamanho de um baú mesmo. Show de bola. Ok. Eu falo do que, eu vou ser decepcionante, os scrolls, os itens. Falava que era poderosa. Como que a coisa vai usar coisa de árvore, em Drakkenheim ainda? Cara, mas não foi ela que escreveu os scrolls, cara. É o tesouro que ela achou em Aventureiros que ela matou. Por isso que tava ali guardado, que é inútil. Mas se fosse, eu já tinha usado. Exatamente. Não, usado como nós. Oi. Se fosse, eu tinha levado eles pra cá. Tem que ser Cunha. Ok. É, pode usar vinho, mas... Sei lá. Bom. Por qual caminho vocês vão sair da cidade? Vocês vão pegar o atalho lá que vocês... Pode usar. Fica assim. Pode usar. Deixa o micro aí. Ô, Pedro. Quando for falar aí... Mutei. Vai lá, vai lá. É que era rapidinho. Uma preguiça de mutar. É... O caminho que vocês vão usar vai ser o caminho que vocês descobriram lá pela taverna... Do... 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 Do tempo perdido lá, né? Ok. Caverna do Marcos Negro. Isso. Então vocês saem... Andam pelos túneis escondidos do esgoto. Saem no... Ao ar livre. Ainda dentro da cidade, né? Ainda... Só que na cidade externa. Do lado de lá. Das muralhas. Mas ainda dentro. Daquela... Venenosa bruma. Que não deixa vocês descansarem. Só um segundinho, galera. Que demônio que vocês tão falando, meu? Pra aprender. Ô... É... Vão jurar demônio. Hã? Ah, meu. Mas vamos guardar pra quando já aparecer uma criatura que a gente tem utilidade. Não simplesmente trazer um demônio aleatório, tá ligado? Daqui a pouco vai aparecer aí um elemental ou um... Você não tá entendendo, Rodrigo. Ele conjura o demônio. Tá. Num círculo mágico. Com a... A Reaver, por exemplo. A gente vai pedir ajuda da academia. O Fafa usa esse... Essa magia. Essa magia demora 24 horas. Ele tem que ficar 24 horas conjurando com o bicho parado ali. Enquanto ele conjura 24 horas. E? Depois que ele termina 24 horas, ele tá preso pra sempre no serviço, entendeu? É o único jeito de usar. É agora. Hum... Entendi. É. Não tem mesmo. Por que não invocar então o Celestial e eu dou o Bind nele? Aí, voltei. Por que você não tem como invocar o Celestial? É só um demônio. Tá, mas é... E você não dá Bind. Ah! É, não dá. Você não tem da lista. Ahhhh... Fuck. Pega um nivelzinho de mago e tu consegue. Bom... É como o D-Wirelock conjura seu mestre lá e dá Bind nele. E por que que eu iria prender o demônio que eu chamaria com o... com esse scroll? Meu caro Cassio. Kael, você faltou nas aulas da academia? Você não tá prestando atenção no que a gente tá falando? Eu nunca falei uma aula da academia. Ele vai ficar pra sempre pra você. Quando terminar as 24 horas, ele tá preso a você no mundo aqui. Se você conseguir manter ele lá na conjuração. Mas ele... Simplesmente, ele pode voltar contra mim. Ele não vai embora. Mas ele pode voltar contra mim. Ele não pode voltar contra mim. Ele não pode voltar com você. Ele tá sob seu comando. Não, ele... Lesser Demon acho que tem como ele se virar contra mim. Depois eu vou olhar certo aí. O criador obedece a letra de Redwood. O criador de Redwood. O criador de Redwood. Ele tenta descer suas palavras para ativar seus próprios objetos. E os criadores levam suas ruas completamente antes de finalizar os tempos. Ele viaja para reportar fatos e atenderem as coisas que ele. Mesmo que eu retiro ao lugar que ele é abençoado e permanece até o final. Ah... Na verdade... Eu acho que o Redwood é esse... Na verdade ela é uma hora e a duração é vinte e quatro horas. Então a gente tem que continuar em uma hora e aí ele tem vinte e quatro horas para servir. Pois é, meio inútil. Vale mais a pena guardar. É. Tipo, vai que a gente acha um demônio que a gente já tá preso. Ou um celestial ou um elemental. É... Não. Pode ser. Dado que na verdade ele é vinte e quatro horas e não o casting... Talvez compense. O problema vai ser como é que a gente vai prender ele lá sem a academia. Não, o plano já foi por água abaixo. Vale mais. Cara e essa magia prende uma criatura de qualquer... CR? Qualquer CR. Pode ser o próprio... Boa sorte tentando manter ela uma hora parada ali né. Ah, é. Esse é o counter play pode crer. O creature must be within range for the entire casting of the spell, claro. Ah, entendi. Combina com o Magic Circle, saquei, show. Desculpa a mini pausa, só fui atender a Jessica que ela cortou o dedo com a faca. Nossa. É, foi só um piquezinho. Vocês seguem então o caminho, voltam sobre os céus de bruma de Drakenheim e olham o caminho adiante de vocês pelo menos umas duas horas de caminhada até vocês chegarem de volta para a Emberwood. Vocês se lembram que vocês não tinham ido mais para a Emberwood por conta das, digamos assim, irregularidades que vocês vieram a resolver depois com as lanternas cobertas durante a batalha pelo portão do templo e posteriormente pelo próprio templo de São Vitrúvio. Só que tanta coisa já aconteceu depois daquilo. Houve aquela tentativa de reunião entre líderes de facções, ainda no templo, antes dos ratos terem invadido. Então vocês simplesmente não sabem exatamente quais são as circunstâncias que vocês encontrarão. as facções, os líderes e exatamente tudo que está acontecendo em Emberwood. para a surpresa de vocês, parece que o portão do templo ainda está sendo mantido por uma... principalmente por forças da ordem prateada, mas que ainda mantém um certo sinergia ali com as lanternas para dividirem aquele espaço. Mas o que está diante de vocês nesse momento é uma enorme passagem de cavaleiros. Eles parecem estar vindo da cidade indo para Emberwood, ou então para o acampamento da ordem prateada, que fica um pouco além ainda do pequeno vilarejo. E por eles serem tantos e tão numerosos e tão barulhentos, vocês têm esses minutos para se esconderem antes da passagem deles, ou para fazerem o plano de vocês, ou simplesmente esperarem a passagem deles. Mas como eles estão todos a cavalo e cavalgando em alta velocidade, eles eventualmente vão passar por vocês. E fica aí a pergunta, né? Será que eles estão pacíficos? Corrupção? Cara, é um batalhão, velho. Tu conta, deve ter pelo menos uns 30 cavaleiros em cavalos. E alguns... Cara, a gente não tem condições de lutar contra eles. Eu acho que melhor o cara é nosso. É óbvio, mas a gente precisa se esconder neles. Eu acho que seria mais... Vamos nos esconder. Crawler, use a tua cama de sombras aí. Eu acho que vamos nos esconder. Eu falo, vamos nos esconder. Nunca sabemos o que esperar desses malucos. O Crawler levanta o braço bem... fraco e casta Pass Without Trace. É isso? É isso, né? Isso aí. Você tá querendo? Isso. Quer dizer, imagina. Ele fala meio fraco também. Então é um teste de Stealth com mais 10 para todos. Por estar contaminado eu tenho desvantagem? Boa. Qual que era o teu terceiro nível? O que que ele te dava mesmo? Não lembro. O segundo? Já vejo aqui então. Contamination, cadê no livro? Ah não, é só hit points os teus debuffs. Ah, então tá bom. Então toma esse Stealth aqui. Tirei que... 13. 35 de Stealth. Vou passar o hatch. Calma aí, tava fazendo outra coisa aqui. É pra rolar Stealth. É o furtivo, é zero. Nossa, vocês vão depender de mim. É. Stealth, zero. 19. Que diferença faz mais 10 no teste, né cara? Show. Deixa eu gastar no 2 slots que eu esqueci. Ahn... Show de bola. Caraca. Nossa, até esses arrombados tem uma percepção passiva fudida, cara. Fudida de ruim, tá? Boa. Então o menor resultado foi o 13, né? Do anúncio. Foi. Show. O cara brilha, né mano? Não, 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 Messi. Não foi não que eu dou... Quando eu vejo que ele tá andando tropeçando, eu canto uma pequena melodia pra ele. E dou uma inspiração. Beleza. Inspiração Bartic. Então, quanto que é? D6 ou D8 nesse nível? D8. 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 Quanto que é? D8. D8. Ó. Olha ali. Se tá pior foi 19. Então o pior foi 19, realmente. Muito, muito furtivo. O grupo de vocês se engloba em um manto de sombras e de som abafado. Enquanto conseguem espiar e vigiar aqueles cavaleiros passando em alta velocidade, em alta pressa em direção. Na direção geral, que pode ser o destino final em Amberwood ou no acampamento deles. Vocês esperam por uns 5 minutos, até que finalmente eles estão longe da vista de vocês. Vocês só vão continuar o caminho? Pocotó. 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 Continuamos o caminho. Pocotó. 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 O Krulho. Ele dá um sorrisinho assim. Põe a mão no ombro do... ... do Kael e dá um sorrisinho assim sem os dentes. E fala, tá tudo bem cara. eu não me lembro de nada disso bom é eu só só avisei ele disso mesmo então vambora, Amberwood é, acho que a gente já está chegando bom, se vocês continuarem o caminho então mais ou menos uns 40 minutos depois vocês veem o vilarejo de Amberwood à distância vocês veem que parece, as cidades parecem estar um pouco mais movimentadas vocês realmente veem muitos cavalos, não pastando, mas reunidos em volta aqui do centro, dessa praça central da cidade alguns deles com ou tabardas, ou bandeiras da ordem prateada, ou literalmente vestindo armaduras completas e rapaz ficou um lugar ruim aqui pra nós hein não, não tá não, a gente não tem problema nenhum, o Caio vai na frente com a cara cumprimentando todo mundo, boa tarde mas não é eles que não gostam do delírio? e aí a gente vai chegar com um geludo gigante maior que a minha cabeça é, mas a gente pode falar que é pra academia arcanist toda, ué é pra propósito de estudo, a gente literalmente vai passar isso pra River a gente não vai vencer pra ninguém a menos, a não ser elo então tá bom mas pera, você trouxe um bom ponto, o que o resto do grupo acha? perdão, pode repetir? eu acho que eles vão tentar tomar o delírio da gente eu acho que eles vão tentar tomar o delírio da gente vocês vão fechar pau com a gente ou não? não, eu acho que eles vão tentar pegar o delírio da gente, e pode ser que queiram fechar pau se a gente não entregar é, eles podem tentar a gente pode pegar um caminho alternativo aqui ó, por trás das casinhas não? a gente pode por exemplo passar pelo laguinho ali ó na verdade eu tenho um plano, eu posso mandar um sending a gente espera que eu peça pra River encontrar a gente aqui fora melhor, 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 melhor beleza mestre, antes da gente chegar a gente recuo um pouco pra um lugar razoavelmente protegido assim, alguma clareira próximo de Wimberwood o resto de clareira né, que não tem vegetação e aí eu vou usar o Chancellor's Craft pra mandar um sending e falar, River nós encontramos um uma coisa de delírio nunca antes visto é um geodo gigante é, mas nós estamos com medo de entrar sozinhos com ele na cidade por causa dos dos terminou em lá? ah eu cantei sério? ah, você contou não, então tá, você tá contando pera, eu vou fazer certinho então mestre 25 word não, não, então tá, agora, 25, tá River eu tenho medo de entrar na pô, cortou sabe que tu não precisa falar River porque tu vai mandar pra ela né tá é ah, tudo bem mas ela vai saber que sou eu? bom, deve ter assinatura mágica né é encontramos geodo gigante de delírio, medo de entrar na cidade por causa dos soldados da chama prateada encontre na clareira tem mais cinco palavras perto do rio você tá bem? você tá você tá abraço do Red ah, tudo bem tá, tudo bem, terminando o bom detalhe ok, vocês vão levar perto da onde fica a velha zóia é é numa região mais ou menos próxima, não na velha zóia né sim sim, mas tipo por aqueles lados realmente os paladinos não iam pensar em procurar lá, foi um bom plano vocês vocês dão uma desviada então ainda tentam se manter um pouco ela consegue me responder oi? ela consegue me responder né podem ir me esperando lá só tenho que resolver alguns assuntos tá bom geodo parece interessante com certeza vale muito ela vai gastar 25 palavras fazer valer né bom, beleza estou bem e vocês? muito bom beleza beleza o Kael sento assim na clareira normificada vê que o crawler ainda tá fudido eu vou gastar mais um spell slot pra dar o último spell slot de nível 2 aqui pra te curar o crawler eu acho que ele não deixa eu ver aqui se ele não só recupera com descanso eu acho que ele não recupera com descanso né tá, nível 2 hit points regain por hit dice a metade é, ok a magia de cura ainda cura é, que ele tá com 3 né eu tô nele o 3 o 3 ele não recupera nada no final de um long rest ai não, magia ah tô morrendo mais 6 de vida eu estou literalmente morrendo e quanto isso algum de vocês que é ido da cidade vê que o céu fica indo com os paladinos posso ir indo se alguém quiser me acompanhar é que eu acho que eu precisava falar com a River aqui o, o Kael tem uma boa relação com ele, não é Kael? ah, na verdade eu gostaria de falar com a River também eu vou ficar aqui o Mikon sumiu, Kael? ah, de certo ele falou que ia ter que sair cedo não, vai ver chegaram por esse horário caraca, mas eles vão tipo é, então desgraçadinho beleza vocês se a maior parte do grupo pelo menos vai esperar a River próximo ali do de onde passa o rio o rio Dram que corta a cidade e segue mais por boa parte do continente ah, vocês vão tentar averiguar a situação na cidade ou é só esperar a River mesmo? ah, eu vou esperar a River olha, a Lia voltou que danado só que tá mudo enfim, eu vou esperar a River aqui junto com o Kael então, como eu disse ela demora um tempo assim, vocês ficam uma hora e meia esperando mas ela havia dito que tinha coisas a tratar e vocês finalmente veem ela se aproximando ah, Mer oi rapidinho, na verdade Kael tá com vontade de fazer merda eu vou lá sozinho falar na cidade eu não sei por que que não espera ela chegar ali pra todo mundo poder interagir, cara ah, tá bom, tá bom vai, espera ela chega acompanhada do do Shield Guardian, né que ela normalmente está acompanhada por questões de proteção vocês notam assim, até um pouco que ela tá digamos assim, um pouco mais bem arrumada tá com uma um hobby novo ainda nas cores da Academia Metista só que não pô, parece um pouco mais mais chique do que antes quando ela chegar perto a primeira coisa que eu vou falar é você foi pro Monique vocês querem fazer um teste de intuição só pra detectar uma coisa? sim claro, sempre claro, sempre ela não revelou as mãos ainda intuição, insight toma toma essa intuição nossa, toma é uma pessoa só tá, vou considerar o primeiro ali que foi do que o outro show crawler parece que ela está angustiada ou enraivecida por algum motivo não tem como saber sem conversar com ela mas o semblante dela é de alguém cuja paciência está curta ok? sim e tu tem assim tempo de sussurrar isso pros teus aliados antes dela chegar a uma distância de ouvido então não, então eu vou tipo, eu vou sussurrar eu chego perto do Kael pra sussurrar isso aí quando eu começo a falar eu solto um vomitão assim no pé dele assim um vomitão tipo roxo tá ligado? de delirio assim vem no pé dele assim nossa o Kael ele olha isso empurra assim o crawler sacuda o sapato o crawler olha pra cima assim dá uma respirada e fala porra River tá putaça cara cuidado eu imediatamente eu falo isso na cabeça do hatch do Anomander eu e eu vou me aproximando dela ok daí o Anomander fala aquilo imagina e ela sim Anomander eu recebi alguns presentinhos da academia depois da nossa bela empreitada no no templo de São Vitrúvio o que foram aqueles ratos? vocês sabem por acaso da onde eles surgiram? vocês tem alguma coisa a ver com isso? eu já volto eu vou me afastar a ponto de não ficar porra nenhuma o Kael olha pra ela assim eu falo olha eu vou ser sincero nós conhecemos uma colônia de rastros e eu acho que talvez nós tenhamos atraído eles pra lá sem querer eles seguiram o nosso rastro entendi espero que sejam mais precautos da próxima vez sim foi uma grande falha mas enfim River ela mostrou as mãos ou ela está com as mãos pra trás ela está com as mãos dentro das mangas ela não está nem no bolso mas a manga é comprida e está tapando e se o Kroger vomitar nas mangas dela enquanto a sua promoção parabéns mas já não era assim o trabalho que você vem fazendo daqui a tanto tempo a academia demora pra reconhecer seus verdadeiros talentos não é? obrigado então este é o geodo de delírio aí sim exatamente nós encontramos com uma criatura muito peculiar chamada duquesa não sei se você já ouviu falar duquesa parece que eu me lembro de ter ouvido sussurros mas não parece ter sido nada importante eu sei de alguns aventureiros que encontraram encontraram dregs infectados que é isso mesmo era isso ela era uma criatura que parece ter um grande conhecimento inclusive tem muitas coisas a discutir que é um tema mais filosófico com você depois mas em uma nota mais rápida eu olho pro crawler o que você sabe sobre o eu falo na sua mente como que é o nome da pedra que você está procurando na mente eu posso falar sem vomitar é o diamante do monte cadastro enquanto ele vomita ele fala na mente o que você poderia nos dizer sobre o diamante do monte cadastro river o que faz um teste de persuasão o que você está me ouvindo agora sim agora sim eu vou eu dou a cabeça do cara para ver nossa senhora foi horrível da cabeça do que ele agora do paladino lembra a gente arrancou a cabeça dele eu guardei para ele entrar para ela usar isso que eu quiser ah do do adams não não pera você está louco não eu não estou dando para ele eu tirei a cabeça e falei river a gente precisa saber o que esse cara sabe sobre isso eu acho que ele vai ter muita informação também você está dizendo o cara que vocês mataram lá na na da sidequest do crawler beleza isso eu queria passar pelo menos uma semana sem aventureiros me entregando cabeças decepadas para isso você pode colocar isso num saco que não vai pingar por favor e coloque não irei providenciar a sua entrevista com os mortos mas eu não posso fazer isso agora sobre o monte cadaf kael eu sei que é é mencionado em passagens da da chama sagrada mas eu não sei lhe dizer exatamente qual a relevância dele para o nosso nosso mundo atual posso ficar lhe devendo posso fazer um estudo sobre isso se puder vou ficar lhe devendo talvez faça mais sentido você perguntar para alguém para o félio ou para alguém que tenha o estudo clerical da fé ah mas você eu entendo que às vezes uma visão mais prática de nós arcanistas tenha mais profundidade mais valor e se escutar ainda vai trazer perguntas necessárias sobre o último caraca não tá dando pra te ouvir cara tipo dá pra ver o que tu tá falando mas é só um agora bom aí tá melhor tenta repetir aí vamos ver é só eu que não tô conseguindo ouvir direito não ele tá ruim pra caramba eu também não mas eu consegui entender que ele falou que vai atrair atenção desnecessária a gente tá perguntando essas coisas para os paladinos é bom é claro e vocês sabem que ao conversar com os mortos ela faz assim segurando a cabeça decepada ao conversar com os mortos eles também tem o direito de não responder vocês sabem disso não sabem? eu sei que você usou a cabeça do Oscar e ele odiava a academia eu não sei qual outra magia falar com os portos vocês usaram mas eu sei que vocês tem uma forma prática de extrair informação independente da pessoa estar disposta ou não o Oscar é como eu posso dizer ele é mais ele tinha uma mente mais parecida com a minha então é fácil saber o que possa interessar ele mesmo depois de morto é fácil chantageá-lo e manipulá-lo mas eu não sei quanto é um paladino eu não sou acostumado a lidar pessoas com senso de honra entende? talvez nada que eu diga possa convencê-lo a falar o que sabe eu acho que se a gente oferecer a alma dele aquele que por último ele vai querer falar pode ficar tranquilo eu tenho alguns planos e não precisamos ter fins tão trágicos e ameaças deixa essa parte comigo você pode tentar mas a gente não pode abrir uma última ferramenta não, tudo bem isso daí é um último recurso não nego não bem, mas River uma coisa importante é esse delírio aqui deve valer bastante não é? tipo a nossa entrada para a academia finalmente eu estava muito perto de conseguir um uma um 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 acesso diferenciado para vocês dois Cass e Kael não sei se é o de interesse de vocês mas vocês poderiam usufruir de todas as vantagens de ser um membro de alto patamar da academia sem ter que passar pelos pelos esforços se é que você me entende bem completamente acontece que eu não posso tomar nenhuma decisão sozinho sou apenas um agente quem poderia tomar é um arquimaco como o Eldrick e o Eldrick ele é muito precauto ele suspeita sobre o que aconteceu no tempo sobre as acusações que muitos daqueles indivíduos fizeram em relação a vocês ele acha que ainda não é o momento mas conversando com ele existe uma coisa que vocês podem trazer para nós que será o diferencial que nem mesmo o Eldrick poderá negar a importância de vocês para a academia será a cereja no bolo como achei que você ia falar do Frederic Von Nisten não ele é pode ser eu acho que ele seria útil para vocês mas no fim das contas não é o nosso real objetivo aqui em Drakkenheim não é entender o delírio em como literalmente trazer criaturas de volta sim isso é importante mas o que eu quero dizer que que seria o trabalho mais difícil o trabalho que que no presente vamos dizer que Frederic é ainda uma algo que está ao alcance que ainda está dentro da nossa logística ainda conseguimos pensar em maneiras de ter acesso àquilo ah então já sei é a entrada da torre exatamente a torre está tão fora de alcance quanto esteve há 15 anos atrás nem eu nem Eldrick conseguimos pensar em uma maneira de acessá-la no nosso status quo atual da cidade se vocês conseguissem este feito seria inegável não apenas para Eldrick mas para todos os arquimagos até mesmo para os líderes da academia metista eles teriam que reconhecer a importância de vocês e teriam que ceder vantagens eu eu devo eu devo falar que eu não sei se eu consigo confiar mais digamos assim que vocês farão trabalhos sutis como o trabalho de Fred para que precisamos no caso de Fred eu só consigo ver vocês agora como uma uma equipe de assalto vamos assim dizer vocês não parecem o tipo sutil que fariam trariam um grimorium em boa qualidade já fizemos isso eu sei mas depois do que aconteceu na academia e o fato de vocês terem deixado uma ninhada de ratinhos mutantes de alguma forma ser atraído aquele local parece muito desleixo entende se fosse um desleixo no começo que foi refinado com o tempo eu entenderia mas foi exatamente o contrário o refinamento foi lá atrás e agora parece entende parece preocupante o cara fica realmente ofendido ele vai ficar ele não vai falar mais nada e bem não que nunca não que a gente já teve algum tipo de aliança concreta com os lanternas ou com os paladinos mas depois daquela cena eles estão furiosos tem um batalhão em Amberwood agora vocês fizeram bem não ir até lá pois eles estão eu não sei eles estão aplicando algum tipo de lei marcial sobre a cidade estão interrogando aventureiros e obrigando comerciantes a não ajudar tais aventureiros que não seguirem as normas deles então a gente não vai poder nem dormir lá provavelmente não mas eu eu achei que eu tinha deixado tudo claro que nosso objetivo era encontrar algum herdeiro e acabar com essa briga algum herdeiro e trazer o eu não entendo porque eles ainda desconfiam de nós depois de todos os trabalhos que insensitivamente fizemos tanto pra academia quanto pra vocês porque deixa eu me dizer River pra nós se quer entrarmos na academia nós vamos ter que fazer um feito que nenhum arquimago conseguiu se você conseguisse entrar você estaria no topo ali no exato momento e aí eu tenho uma contraproposta entre conosco eu me dou minha vida pra te proteger e você vai se tornar uma arquimaga e fazer alguma diferença não há a mínima possibilidade Kael o motivo dos arquimagos da academia de Eldrick não ir lá pessoalmente eu acredito que Eldrick tem o poder pra destruir criaturas do delirium pra pra fazer chover chamas sobre eles mas se tiver 1% de chance dele deslizar dele errar as palavras ou dele esgotar magicamente Eldrick não arriscaria tudo em uma em um movimento arriscado como esse e eu também não eu tenho pouco a ganhar e muito a perder eu posso ser uma arquimaga no tempo certo eu ainda sou muito jovem eu viverei por bastante tempo se me manter fazendo escolhas seguras eu tenho alguns dos melhores mentores da academia Eldrick por sinal então não nós pagamos vocês pra que nós não tenhamos que nos nos pôr em perigo bom então você falou de pagar quando você vai dar por esse delirio aqui bom é uma uma peça bem impressionante realmente eu ofereço agora de imediato duas mil peças de ouro por ele mais um voltei um vale de de algumas poções e e e pergaminhos que vocês possam precisar além é claro do que você já me pediu da da cabeça de conseguir conversar com a cabeça e recolher seus segredos isso será bem custoso também normalmente é e eu posso fazer incluir no preço eu acho que a gente podia tirar essa cabeça ele não vai dizer nada de importante deixa a cabeça não não a gente vai pera o que ela falou quanto que é desce desculpa perdi duas mil duas mil em ouro mais em off ela não falou o valor mas mil em poção barra pergaminho mais o serviço da cabeça seria tá tranquilo só 2.400 2.400 2.400 mais comenda de ouro mais 500 agora é não mais 400 mais 400 é mais 400 vai dar 2.800 total 3.000 3.000 2.000 3.000 3.000 cara ela tá oferecendo como é uma grande quantidade ela tá assim vocês vão querer pelo preço real da coisa ou vocês só vão querer se lembrar de tudo é é só pelo livro assim pra gente tirar o pelo preço do livro vocês tem algum cristal? temos temos 4 cristal caralho é temos 4 cristal 8 fragmentos e esse geodon ok chip fragmento e chard ela paga o preço do livro cristal ela tá oferecendo 750 se não quiser pode vender pra outro ah é que eu já fiz os cálculos mestre qual que é o preço do livro? qual que é o preço do livro? mil mil e quantos cristais são? 4 e ela tá querendo pagar 750 isso milão mil a menos 250 a menos cada um cada um cada um de nós é tá 50 não desculpa 200 200 a menos porque são 5 200 a menos pra cada um eu não consigo acessar a ficha de ninguém então vocês coloquem aí bom eu tô com 4.360 60 e a volta bom a gente tá fodido e agora a gente a gente não vai conseguir entrar na cidade é só a gente tapar ela não tu não tá entendendo eles estão incomodando todos os aventureiros ah todos é ela é o de menos eles vão acabar achando ela ou mesmo que não ache vai ser um saco a gente podia é a gente já é problema da river agora o transporte é com ela a gente podia ter um descanso longo daí o Fafá cura o o Fafá não já foi feito antes voltei é o do que voltar pra cidade agora seria mais arriscado ainda é exatamente desgaste self pra gente poder descansar só naquela cidade lá da Renda dos Ladrões eu acho eu, Croner e o Cass conseguimos é vocês não conseguem descansar lá lá não tem proteção do do Reis meu, vamos dormir aí na clareira essa e da manhã de manhã a gente parte pro meio do mato pro meio do mato não pro pra nossa torre ou melhor a gente pode até ir naquele lugar onde a gente teve um encontro uma vez que é pro acho que o Oeste daí e então a gente vai pra torre aí no caminho eu passo em Buckle Down Road enquanto vocês vão pra... é que na verdade a gente tem que pegar os canhões de levar e se eles estão putos com todos os aventureiros a gente não vai conseguir passar com os canhões pelo portão tá, então deixa os canhões por enquanto vamos entender melhor a situação com canhões que eles não vão nos deixar passar se eles estão enchendo o saco é, mas depois a gente já apagou esses canhões aqui deixa os canhões de mofando não, mas a gente faz um pano pra buscar eles aí, sei lá ou... bom, é que eles falaram que eles iam cumprir a promessa com a gente a gente tinha pedido passagem então vamos dar ele então vamos dar ele eu não sei na verdade tá dizendo daí é da chama sagrada e se eu vou usar a minha magia no crawler ele vai ficar assim bem... cansado ele vai ficar muito cansado e eu acho que você e o hatch também estão contaminados então... eu tô com... eu tô com um nível de contaminação é, então eu vou ter que passar o dia inteiro e se... eu só pelo roleplay eu vou usar um pergamento de Sky Self eu posso ir na vila comprar os componentes da... da descontaminação eu tenho uma ideia eu tenho uma ideia, é melhor ainda tu não tá contaminado tu não tá contaminado então, usa o Sky Self em mim daí eu vou falo com aquela véia que adora o Anomander ela me cura é um menos contaminado e eu compro o negócio não, não a véia primeiro que ela é ali segundo que ela vai o preço de 100 de ouro que é dos componentes a gente tem que pagar por mais que adore, entendeu? o mínimo que a gente paga é 100 de ouro e eu... porque é de componente ninguém vai fazer de graça, tá? sabe? 100 de ouro pra gente e desgarde self eu não posso ficar sem você infelizmente também é só você que pode ficar sem você e eu acho que paladino não pode é, daí que vem no self, né? bom, quem é aquela pessoa que conseguia curar todo mundo? é a Clériga, né? eu, eu, exato mas ela me ensinou a magia eu consigo curar todo mundo mas é exatamente o que eu tô falando é que não é barato comprar componente do que pagar ela pra... exato o preço de só comprar componente com qualquer um vai ser não é, Ariel? isso tá, mas assim... quantas vezes tu pode usar essa magia por dia? 3 na verdade mais, sim perfeito só caçar com o isolat maior, né? se precisar exato então, então, pelo menos uns 2 dias a gente vai ter que ficar parado quem mais tá contaminado? acho que o Kess, né? é, eram 4 contaminados 4? é, não era o Wander, o Kess, o Hatch e o Crawler todo mundo menos eu não, o Crawler não tá contaminado o Crawler é um delirium abundante ele é um drag já, né? tu pode usar essa magia 3 vezes e curar o Crawler totalmente e dele começa a... calma eu tenho uma ideia ele começa a lidar com a exaustão dele que vai ser enorme enquanto isso nós que estamos pouco contaminados podemos nos curar com descanso longo no lugar imune do miasma e daí tu já cura daí além de curar o Crawler totalmente ele começar a lidar com a exaustão já tu cura um de nós que vai ficar 100% um que tem só um nível e gasta 4 slots, tá? por enquanto daí tu gasta 1,5 slots eu ainda não vou fazer o que tu tá falando mas não não precisa a magia eu só preciso usar ela uma vez eu curo todos os níveis não preciso castar um por cada nível ah, melhor aí então dá pra curar o seu caso 4 é gente, pode ficar tranquilo em um dia eu curo todo mundo só cada um vai ter que tirar 100 peças de ouro dá pra mim que eu vou lá comprar os componentes e aí eu consigo amanhã curar todo mundo e vocês conseguem descansar eu acho que é melhor a gente ir pra torre depois certo toma 100 peças de ouro então já te dei obrigado obrigado eu já vou te dar da minha filha eu vou te dar aula aqui pra, né? beleza, aí eu vou me disfarçar e ir lá comprar os componentes mestre eu vou me disfarçar de uma senhorinha beleza, é porque pelo que ela falou são todos aventureiros, né? as pessoas que vasculham as ruínas ali então realmente tente não parecer um um combatente ou uma água exato eu vou fazer ser uma senhorinha carregando um cestinho de flor é ou até um senhorzinho não eu quero uma senhoria é mais simpática senhorzinho tem cara de fumante enfim bom eu consegui comprar a gente vai descansar na clareira então mestre uma noite beleza ok vocês vão fazer algum revezamento ali eu vou ficar eu vou ficar ligadão não adianta nada eu descansar mesmo não, mas tu vai ganhar exaustão se você não dormir já troca por exaustão ok não vou te pedir teste nenhum tu usa o desgai self tu entra lá uma hora rapidinho consegue comprar pelo preço padrão e tu volta e tu consegue conjurar nos teus aliados se tu tiver os esposos é não a gente vai ter que dormir um dia vou ter que jogar ele no dia seguinte beleza então vocês vão dormir contaminados infelizmente vai ter que ser eu não tenho como fazer nada sobre isso gente é perigoso perigoso o hatch vai começar a se tremer durante a noite e cair mas vai dormir lá dormindo no chão eu vou fazer quarentena eu vou deixar todos contaminados vamos amarrar o hatch vamos amarrar o hatch ok ok então os quatro que estão contaminados rola em um d20 eu vou rolar eita porra agora é a hora que o filho chora e a mãe não eis 5 ó ó ó toma essa então mestre toma essa mas com as tentáculas ok hum não nada acontece por sorte mas é vocês dormem e tem pesadelos com com o delírio e com os monstros que se escondem nas sombras contaminadas hum vocês são acordados assim já no final do descans tá hum hatch e hatch anomander kael e kass recuperam tudo crawler tu recupera os teus o que tu tem de classe como spell slots e outras habilidades de uma vez pro long rest hum mas tu não recupera nenhum pv beleza tá e vocês acordam até um pouquinho antes do que seria ali o tempo digamos vocês acordaram tipo umas 6 horas de sono ainda assim deu pra descansar tudo mas vocês são acordados por alguém se aproximando de vocês e quem quer que estivesse de sentinela ali a vista e acorda os outros pra ficarem a prontidão mas por sorte não é eu tento eu tento avisar mas eu vomito desgraçado desgraçado ô ô Ariel não tem como chegar perto de mim por surpresa verdade verdade então a espada te avisa antes mas quer dizer a espada só avisa quando é inimigo mas acho que você não pode estar inconsciente e dormindo você tá não pode sim a varal da espada é o alarme é bem isso é isso aí que foda você e seus companheiros não podem ser surpreendidos exceto quando é a musiquinha do celular exceto quando incapacitados por algo que não seja sono não mágico então quando tu tá dormindo normal se descanso longo tu ele te desperta mas é um range de 30 feet então antes da tua espada ter chance de tocar o crawler já acorda vocês ali e vocês veem alguém já conhecido Blackjack vem até vocês ele fala assim ué o que que houve por que vocês estão dormindo aqui no mato galera estávamos a fim de acampar ficaram relento espaladinho espaladinho paulucou Black não não eu tô sabendo eu tô sabendo eu também tô tendo que me manter na surdina por Amberwood acredita? nossa senhora crescemos lá né Black mas é sério foi um pouco esquisito pelo que eu fiquei sabendo a reuniãozinha que vocês tiveram na catedral pois eu avisei a rainha que isso ia acontecer pois é é uma pena nem ela estava sabendo daqueles ratos ela sabia assim né eu avisei na mente dela tu avisou? tu falou isso pra ele ou pra mim? tu tá falando isso pra mim não eu tô falando pra Deus mas eu falo pro Blackjack eu falo pois é né Black eu tenho várias cartas na manga é assim então eu não sei se ela sabia que era que era planejado de vocês ali ou o que mas ela não tá muito feliz com aquelas criaturas ali não ela até botou alguns alguns prêmios extras pra pros homens que conseguissem caçar os ratinhos só que tá dando o que falar porque parece que eles estão melhor organizados parece que eles estão em maiores números e mais agressivos talvez até mais fortes pelo que falaram e eles estão mais fanáticos também eles ficam falando sobre o tal de Deus rato que o Deus rato falou isso e aquilo eu não sei se ela sabe que é obra sua mas ela pareceu bem irritada com aquilo não ele foi um projetinho que pelo que você está falando talvez seja na hora de acabar é infeliz eles serviram bem o propósito deles e tem mais uma coisa também né quem controlava muito a população de ratos eram os gnolls e o senhor do banquete você tirou os gatos e agora os ratos estão soltos fazendo uma festa mas vamos torcer para que não seja nada além de uma inconveniência eu acho eu vi e falo para ele não Black inclusive se você conseguir eu tenho que entregar o negócio para a rainha mas é difícil me comunicar com ela mas esses ratos eles têm a capacidade de se adaptar muito forte e eu acho que não são inconveniente menor não bom então fica a dica para cada ratinho morto ela está dando um bônus de salário para ser opa 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 caça os ratos sorri eu falo Hatch vou fazer uma maquiagem de gato para você bom mas não era bem isso que eu estava querendo falar com vocês enfim eu eu ouvi aí boatos de que o tal do ser cavaleiro Theodore Marshall está meio pistola com vocês eu não sei exatamente o que aconteceu na catedral eu não estava lá mas parece que ele encontrou um dos amigos dele morto e decapitado no meio da catedral vocês estão sabendo disso o Caio vai falar você vai começar a falar o clover vai tipo não não você vê que o Caio só ia suspirar e pôr a mão na cara mas você vomita no meu pé de novo eu nem tenho reação ainda eu só olho para ele e falo você vai ser o último que eu vou curar e sai uns pedacinhos de delírio assim nos micro micro cristal eu só olho para o blackjack olha isso daí foi uma coisa que não estava no poder de nenhum de nós eu posso garantir não eu não estou aqui para julgar você sabe mas é parte do porquê que eles estão causando tanta confusão agora em emberwood ouvi dizer que eles estão dificultando até quem vai tentar passar pelo portão apesar de todos aqueles nossos tratos você quer saber eu estou começando a me irritar com esse tal de paladino eu também só você ae black fala aí black meu parceiro como é que a gente vai acabar com eu sei falar a língua das ruas das ruas beleza como é tipo esquenta eu tipo esquenta eu falo e aí jack meu parceiro como é que a gente vai abalar esses tiros aí é então eu falei com a rainha tá tá tudo autorizado eu tô pra montar aí uma eu tô autorizado a montar uma força tarefa um nome chique né pra eu não sei talvez invadir o acampamento deles talvez dar uma zoada com os caras e fazer eles se arrependerem de terem botado os pés aqui na nossa cidade tô dentro tá dentro sério na verdade a gente tem que fazer umas coisas antes olha ali eu olho pro cloner eu olho pro meu pé com pedaço de delírio eu falo olha a condição que ele tá é não sim você não é não é agora agora sem chegar tipo agora olha vou marcar é sim sim eu tenho que achar mais um povo aí pra gente né fazer acontecer quando você achar toda a equipe toda banda você manda um zap isso eu não sei fazer isso ah então manda uma coruja o galiard conhece uma de coruja por aí todo mundo sabe o que é o galiard beleza falando em aves blackjack eu preciso de um favor seu eu vou te falar eu ia falar que ia ter que passar em buckledown road também é é bom na verdade não esqueci eu ia pedir pra ele fazer uma entrega mas acho melhor não é não não mas é é que assim buckledown ok mas só que eu tava pensando em assim beleza não precisa ser agora agora invasão assim não precisa ser tipo agora tá cortando alô tá cortando você tá falando dá uns tapas aí no seu conector não não é o supressor de ruído vocês vão me ouvir respira agora é os dois ou vocês não me ouvem ou vocês ouvem até minha respiração mas você já tentou outro supressor de ruído que é meio bosta ah eu uso o do discord cara não sei é tem dois o discord tem dois ele tem o crisp o ladrão e tem uma outra opção cancelamento de eco você tira o cancelamento de eco e pode deixar a suspensão de ruído caralho ele tá falando grego pra mim mas vamos ver é lá no voz e vídeo tem a suspensão de ruído que você deixa o crisp e em cima tem cancelamento de eco certo não o crisp eu uso só ali no baixinho ali no negocinho ah que isso o cara sabe muito mais do que outras coisas eu desativo o eco tá desativado e agora o crisp tá desativado também deixa o padrão então já que o crisp zoou a sua voz isso tá é o que tá tá então deixa agora não não tá quando você faz sim mas contrário não tá sua respiração normal do dia a dia não beleza do dia a dia é que o acho que é o ano zero que os gris reclamam que eu que dá pra me ouvir respirar quando eu falo ah eu não ouço não tô dando pra ouvir não então se tiver qualquer coisa vocês pedem que eu troco de novo mas quando dá esses cortezinhos é por causa do eu já aprendi que é a supressão de ruído mas em boa ele fala assim não é que não é que eu queria que vocês fossem lá agora agora ou que a gente fizesse a por essa tarefa agora mas eu também não queria que vocês fossem pra buckle down ou pra cidade de novo eu queria que vocês estivessem por aqui nos próximos dias sabe ou não dá pra ser e onde que a gente vai descansar Blackjack você não vê que eu tô no mal das pernas e eu dou uma seguradinha em outro vômito assim dessa vez eu não vomito no chão é mas vocês acabaram de passar a noite aqui na rua a gente vai voltar não é que eles vão precisar descansar bastante olha a gente pode marcar daqui a 5 dias aqui nesse mesmo horário nesse mesmo local né pra planejar ou pra sair pra ver se a gente tá bem ok é que sabe como é que é eu tenho uma verba ali pra pra aplicar mas os cara tem grifo os cara tem armadura os cara tem poder de cura eu que não vou ser louco de tentar atacar sem vocês porque nos outros eu não confio eu só confio em vocês vocês sabem né a gente já criou essa essa camarada inclusive eu tô com um negocinho ali em casa eu peguei algumas capas dos lanternas e também eu queria ver pra gente fazer parecer que foi eles já pensou? boa boa nossa muito boa Blackjack agora se eu estava dentro antes agora eu estou muito dentro aí caraca a gente provavelmente vai estar dentro e eu vou até bolar uma boa história um bom plano daqui cinco dias a gente se descanso tá bom tá bom daqui a cinco dias a gente volta a conversar então mas o Blackjack eu preciso de um favor seu tudo pra você vendedor obrigado cara você é um cara cheio de contatos né imagino que você deva conhecer um vendedor de criaturas mágicas vendedor de criaturas alguém que lide aí com uns bichos aí fora do comum né não tô procurando uma vaquinha nem nada disso entendi entendi não sei não eu acho que eu tô mais alguém que venda águias gigantes eu procuro uma águia gigante águia gigante você quer uma adulta já ou você quer um um ovo pra criar ou o que bom se a adulta for adestrada já se você der um ovo pra ele criar vai viver uma semana é ovo não mas tá um filhote era eu criar uma adulta já adestrada logicamente eu não quero uma águia gigante e selvagem né claro claro é adestrada é mais difícil como é que vocês estão de grana estão tão legal porque assim eu tô super pendendo a fazer favores pra vocês mas tem favores que nem eu não consigo por questão né de de grana qual que é o seu preço não 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 é o meu preço eu posso fazer o intermédio de graça ali mas eu tô falando que eu não vou ter como te dar de presente entendeu não obviamente eu estou disposto a pagar ah beleza então deixa eu ver aqui quanto que seria aí faz igual aquelas aquelas lojas chique tá ligado que coloca o valor no papelzinho dá o cara assim o cara vê o papelzinho ok você quer agora você precisa disso por agora bom assim se você se eu tivesse dinheiro agora você me conseguisse ela quando a gente se encontrasse de novo daqui 5 dias já seria um negócio bom perfeito perfeito agora tem que ver se eu tenho condições de pagar né eu acho que eu tô bem da grana mas pode ser que não ok 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 vai ser o seguinte mil granas agora daqui a 5 dias se eu eu te dou o retorno eu te trago o bicho ou o teu dinheiro de volta tá bom mas aí na quando daqui 5 dias eu te dou outra parte ou só mil granas total não total perfeito toma aqui eu tiro um saquinho assim mentira não tem nem um saquinho você tem algum algum saquinho que eu posso colocar a grana aham então tá aí eu pego pego com ele o saquinho vou pra um canto ali começar a contar moedinha por moedinha são mil né vai demorar um tempinho aham beleza o cara pode ter uma arpia de estimação uma arpia não águia gigante inclusive ó se conseguir esse trato a gente pode ver de comprar todo mundo uma montaria mística né do grupo aí é maneira é que o resto não precisa né a montaria dele já é super melhor porque ele pode invocar qualquer momento ela não morre é agora pro resto sim acho que sim gente vocês tem muita grana véi sério dá pra fazer isso sobrar pra comprar qualquer outra coisa vocês quiserem acho que a gente poderia comprar assim tem que ver depois lá no negócio que o Ariel mandou mas a gente pode ver isso depois no off sim 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 eu quero aproveitar que a gente tá com o blackjack aí e daí eu me aproximo um pouco e pergunto e aí blackjack e você que tem talvez mais contatos que nós você sabe onde eu consigo uma armadura mágica ou até mesmo uma armadura de adamantium pode ser apenas um material uma armadura mágica seria interessante um item mágico gente já tão todo mundo com três itens mágicos vamos ver o que tem no mercado né dependência armadura de adamantium não precisa de atonement tranquilo ou ficou ficou muito muito baixo aí e outra uma armadura mais um também não precisa de atonement mas você está procurando uma assim que nem a sua uma funplate exato complicado essas costumam ser bem carinhas a gente tem uma certa grana para gastar o que que tu tem de interessante aí para um paladino e um paladino corrompido falar nisso eu nunca cheguei a perguntar como é que vocês se dão bem mesmo né com essas ele é um idiota eles tem que aguentar né infelizmente eles são peças fundamentais no meu plano para tornar Dakenha um lugar habitável novamente eu dou uma piscadinha para o Caio para todos os demais o Caio eu falo é eu me quando podemos usar igual você com o mar ele falou tá cortando o 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 Eu falo que você tá vivendo 200 peças de ouro pra ele. Entendi. Fala com o Mark. Eu não sei o que é o Mark. O que tava lá na... O Mark é quem tava lá na... Taverna da Rainha dos Ladrões. Da Rainha dos Ladrões. Que mentiu. Que mentiu pra gente. Filho da puta. Os caras nunca esperaram. Olha... Armadura, ok. Eu vou ver o que eu consigo, tá? Se tivesse que escolher entre mais um ou de adamantium, qual que você escolheria? Mais um. É um vocabulário comum, né? Você acorda? Mais um? Ou um adamantium? Adamantium. A imunidade é crítico, velho. Pelo amor de Deus. Ah, já que tá fazendo a feira, eu posso... Pensar em uma coisa depois e tirar o dinheiro, mestre. Pode. Em vez de comprar qualquer coisa. Se eu tiver. O que que seria? Ele não sabe. É, ô meu, tem que escolher agora. É, eu não faço ideia. Não, não, não. Tem muita coisa aqui. Pô, uma cloth armor mais um, mano. Uma roupinha mais um. Ah, nem fudendo. Roupa mais um, Paulo Curo. Eu vou ser acertado do mesmo jeito, gente. De 15 pra 16 não muda nada. Alguma coisa que te dá mais um de spell save DC? É, tem que ver coisa que não precisa de... Agora, pô, agora que eu jogo baldo gate eu sei todos os efeitos, mano. De spell save DC mais um é top, velho. Eu preciso de coisa que não precisa de a tudo, Beto. Ahn, um camisão Dimitrio. Um camisão de adamante. Um camisão Dimitrio tu pode usar, se eu não me engano. Por ser bardo. Tu pode usar armadura média. E... E ele é leve. Então ele não vai te trazer penalidade nenhuma. E ele vai aumentar tua armadura pra... De... Dezesseis? Dezess... Dezesseis, é. Ou dezesseis. De 15 pra dezesseis não faz tanta diferença. Eu acho. Claro que faz, meu. É um 20 a mais de diferença, cara. É 15 pra dezesseis. É muito melhor eu pegar resistência algum elemento, se for pensar nisso. Isso é grave. É que eu tô falando de coisas que não tem attainment. Por isso que o meu cara quer a armadura do Damantium. Algum item que te dá vantagem no spell, no save contra contaminação. Não, gente. Isso é a próxima vez que eu ver o Blackjack que eu pergunto. Uma máscara de graça. Eu vou perguntar pro Blackjack se ele... Tem alguma... De repente algum anel com... Algum encantamento assim. Interessante. Algum anel? Isso. Encantado ou um... Colar, alguma coisa assim. O meu, pergunta se ele não tem... Ô, pergunta se ele não tem um Ring of Protection. É o melhor bagulho. Eu já tenho Ring of Protection. A gente viu. Não, tu. Tá, tu tem. Mas ele precisa de... O meu, é que tudo que é mágico... Não, não. Não sou eu que tenho. O Hatch que tem o Ring of Protection. Ah. Qual que é esse? Eu vou te dar mais um... Eu vou te dar mais um save e mais um de armadura. Hum, top. É bem top. É... Muito top, inclusive, na real. Um dos melhores itens que tem, assim, nesses... Mais simples. Mas o... O meu, eu acho assim... O Crawler... Bah, o Crawler... É que o Crawler é difícil pensar num item... Xumbrega que vá substituir um item que ele já pinta. Ring of Protection. Ou seja, totalmente. Se a gente for pros itens muito mais foda, vai ser mais de... Vai ser em torno de 15, 20 mil, tá ligado? A gente não tem isso. É. Ah, vamo ver. Vamo ver o que que ele tem. É, eu tô pensando nas coisas baratinhas, né? É, eu não sei quem é que disse que eu sou o cara dos itens mágicos. Exato. Eu posso, né, fazer um favor aqui e ali e procurar pra vocês, mas... Ah, Blackjack, a gente sabe que tu é do Brick, meu. Ah, só pra saber mesmo, Blackjack. Eu sou um... Não tem problema. Meu único... Meu único... Ahn... Produto é talentos. Eu sou um caçador de talentos. Não, então fala pro Aldor que é pra gente. Ele conhece a gente. Isso. E fala pra ele que a nossa dívida tá paga. Eu vou passar lá no Aldor também. Quero trocar... Não. Na vila. Não tu não pode, meu, porque eles vão te prender. Mas o Blackjack não vai conseguir aquelas capas pra nós? Não, a capa é só pra gente atacar os paladinos e fazer parecer que foi os planternos. Ah, entendi. Que ela tá meio melada de roxo com glitter no canto, assim. Nossa, cara. Mas é só um pouquinho... Só um pedacinho, assim, cara. Foi sem querer. Eu até falo pro... Eu até falo pro cara, desculpa aí, mas é que a situação tá meio complexa aqui pra mim, entendeu? Cara, essa foi a sessão mais tenebrosa pra quem assiste comendo janta ou qualquer coisa, cara. Não, mas, pô, só pensar que é tipo um slime roxo com glitter, cara. É fofinho até. É bonitinho. É assim... É... Quando eu me entrega de volta, assim, eu falo pra praticar mais alguma coisa pra te pedir um negócio bem... Que agora eu tenho certeza que é bem simples pra você. É porque eu não sei fazer eu mesmo. Eu gostaria de comprar, né? Eu sei que você não tem com você, mas aqui em 5 dias você me traz também. É uma seleção de flechas especiais. Né? Flechas que coloquem fogo ou que, né, disparem... É... Com uma descarga elétrica, uma explosão de gelo, ou coisas assim. Você conhece alguém que confeccione tais flechas? Flechas, cara... Olha... É... Coisas assim, mais... Mais carinhas de conseguir... Se você não consegue com Aldor, você tem que conseguir na... Na corte da rainha, na corte dos ladrões. Entendi. É lá direto, né? É, é lá... É os caras que fornecem direto pra rainha e pra elite, sabe? Certo. Eu achei que fosse algo simples, que só eu que não soubesse confeccionar mesmo. Mas tudo bem. Eu vou ver lá. Se um dia, né, a gente passar por lá. Cês já foram lá uma vez, né? É, ó... Quando é o caminho, né? Eu vou pra Baco da Road, eu vou passar por lá. Ah, beleza, então. Então, beleza. E tá aí, pode contar as moedas. Tem minha moedinha aí certinho. E desculpa aí pelo saquinho, tá? Não, não. Tudo bem, tudo bem. Não vai afetar o... Não vai afetar o... Family Friend da live, então tá tudo bem. Perfeito. Bom, foi isso, então. Conversamos, né? Oriel, uma armadura de adamantium normalmente custa duas mil. Sim, eu vi isso também. Fulplete? Ai, vai ficar bom. Cara, mas eu não sei se pra você é melhor de adamantium ou mais um, viu, Adamander? Rodrigo, porque se eu tiver com mais um... Você vai ficar um difícil de acertar. Porque quanto mais alto o seu CA, Mais... A probabilidade decai astronomicamente, então... Não, eu concordo 100%, só que eu acho que uma armadura mais um é muito mais cara, não é? É. Não sei. É mais... Quanto? 7000, que é isso. É, eu não tenho pra isso. Então, tipo assim, juntando o fato de que eu posso... Ainda manter três itens atonados... Pô, a imunidade e a crítica é muito foda, meu. Sim, sim. E a mais um você também não tem que atunar. É uma ceilão. Ah, é? Se você quiser a mais um eu posso te emprestar uma grana, mano. Eu tenho que só dar aqui. Bom, vamos ver o que que o Ariel consegue, o mestre. Eu, eu... A mais um é boa, eu concordo. Mas daí o que que eu ia tirar? Eu tenho atunado... A filactéria, que pra mim é a última. Mas mais um precisa de atunement, cara? Não, não precisa. Eu acho que não. Nem adamantium, né? Bom, tanto faz, Ariel. Se tu quiser jogar um dado pra ver qual. Adamantine Armor. E uma mais um que o Adamantium? É, tu pode escolher, Anomander. Só que são esses os preços, né? Duas... É... É... 500 mais o valor da armadura pro Adamantium. E 5 mil mais o valor da armadura pra mais um. Então se tu quiser a... A plate é... É... Esses valores mais 1.500. Então 2 mil e 7.500. A única coisa que eu botei é que vai demorar um tempo pra chegar. Porque o Blackjack não é vendedor de kitings, né? Ele tá indo fazer um favor pra vocês. Ô meu, tenho uma ideia melhor ainda. Sim. Uma armadura de adamantium. E um escudo mais 1. E um escudo mais 1. Aí, ó. Eu pensei na mesma coisa. Reth, você também podia ver esse combo aí. Mas tu não... Ah, é que tu tá usando o escudo agora porque a... Tu tá com uma long sword, né? Uma full plate de adamantium. Que você fiquemonia crítico. Tá. E um escudo mais 1. Shield mais 1 é... 500. 500... 500 de gold? De graça, né cara? Deixa eu ver. Eu tô pensando aqui. Eu posso usar um shield também. Não posso. Não. Não, você não pode. É 500 de gold, mestre? Deixa eu ver aqui. É, ó. Deixa eu confirmar aqui antes, Reth. Beleza. Com 2... Eu vou gastar 2 de 500 e vou comprar o escudo. Se ele conseguir achar. E armadura. Não, mas ele falou que esse é na corte. É lá em Bucada Road que a gente tem que seguir. Tá, então tá. Então vamo lá. É, a gente vai. Tá, vamo... Meu, vamo dar um fast forward e fazer isso hoje. Que é... Já tamo comprando. O... O... O CN. Medical Price. Sugeriu 1500 pro Shield mais um. Ah, não. Não... 500... Primeiro preço. Tamo no meio a meio. No 1000, então. Pode ser. O Car... Faz um que... 1000? pode ser, fechou, fechou. Fechou. Eu ia falar... Peraí, 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 deixa eu perguntar, deixa eu perguntar um negócio, rapaz, por que que eu não posso usar um shield? Por que tu usa arco? É, eu tenho flash. Beleza, não, mas se eu tiver uma interação grátis com item num turno, eu posso simplesmente atacar e trocar por um... Cara, D&D não é, não é Baldur's Gate, cara. Não, não tô falando Baldur's Gate, porque tipo assim, quando eu for, eu vou trocar minha subclasse de rogue pra Tiff, né? E Tiff, ele tem uma interação grátis com item no turno dele, então eu posso sim trocar o equipamento, atacar e trocar. Beleza, você vai trocar por Tiff, daí sim. É isso que eu tô pensando, entendeu? Que aí eu posso, tipo, usar o arco e trocar por um shield, quando eu não for atacar. Certo? Pausa, pausa, augurizada. O que que vocês acham de a gente pegar e... Como a gente vai ter que comprar tudo isso em Bacão Down Road, e isso seria uma sessão meio chata e vai tomar um tempo, a gente podia fazer toda a nossa função hoje, fast-forward, e já comprar esses negócios, ou fazer o resto da sessão, não em fast-forward, e começar a próxima sessão comprando. Ou a gente pode comprar no Whats também, né? Oi? Ou a gente compra no Whats durante a semana, que vocês não precisam, hein? É, exato, a gente passou lá, comprou os itens e foi pra... Pra... Torre descansar, porque a gente... Ok, mas quanto ficou o shield, então? Mais um. Mil. Vou contar, eu vou colocar um na minha ficha, tá? Tá, então... Vou colocar mais um. Vai tirar os três mil pra mim, né? Tu conseguiria esses dois itens? Não é ele, meu, que vai conseguir, a gente vai em Bacão Down Road comprar. Ah, top. Beleza. Aham. Tá, falando por fora aqui, daria pra comprar um escudo mais um por quanto? O mestre, você pegou a olhar aí? Mil. Mil. Beleza. Ah, eu pago. E aí, a armadura que você estava falando que cortava esse pé, como é que é? Não, tu já tem uma. Eu já tenho? Corta crítico, não, ele não tem. A dia da Mantio? Não, eu não sei. Ele não tem mesmo. Alguém tem de Adamantio aí, além de mim? Eu. Eu. Eu gostaria de uma armadura de Adamantio também. Ah, não, meu, o que tu pode tentar comprar, meu, é uma armadura de Mitrio. Que daí tu consegue usar uma armadura melhor, uma categoria acima e ela é uma categoria abaixo de peso, entendeu? Isso é interessante também. Não, é melhor. Qual a diferença? Qual a diferença de Mitrio e dessa outra aqui? Mas, ô, 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 Fafá, ele não pode ter armadura pesada, meu? A dia da Mantio já tem pesada. Eu posso, a dia da Mantio já é pesada. Ah, o Crawler já tem. É pesado. Eu tenho a dia da Mantio. Eu tenho a dia da Mantio. O Hatch tem a dia da Mantio e o Crawler é o quem quer comprar armadura, certo? Não. Eu tenho a dia da Mantio. Eu, o Crawler, tenho a dia da Mantio já. Quer comprar uma melhor? Eu quero comprar um Shield mais um. Eu quero comprar um Shield mais um, Hatch, tá? Eu quero comprar um Shield mais um e uma armadura que corta o, sei lá, o seu. Então, tá, o Hatch quer uma dia da Mantio, o Hatch quer gastar 3 mil que nem eu. É, os dois dois é o Shield mais um e uma dois. Exato. Exato. E o Crawler, tu não tem desvantagem nos testes de... Tu deveria ter desvantagem em todos os testes de Stealth por causa dessa armadura. Não, é uma armadura... Não, a minha armadura média é a dia da Mantio. Ah. Bom, tu poderia botar uma armadura pesada, Dmitry, entendeu? Poderia, mas aí vai faltar o dinheiro mesmo. É, Mô. Aí eu não tenho grana. É, partiria de um 5... Acho que partiria de um 5 pila mesmo. É, não. Aí vai faltar. Ainda mais que eu vou te emprestar o resto aqui. Não vai precisar, meu, porque é 3 mil. Eu tenho 4 mil. Eu tinha 4 mil, 5 mil. Ah, aí você não vai pegar mais um, né? Não, beleza. Não, eu peguei a armadura de Adamantio, que não tem Connection também. E corta crítico. E o escudo mais um, que dá mais um de armadura. Eu vou ficar dando com um total de 22 de armadura. Não, 22. É, 22 de armadura. Aham. E... Imune é crítico, né, meu? Porra, o cara tá... Ô, crawlers. Você vai gastar com isso? Eu não queria comprar uma flecha melhor em viajar esse escudo, não? Eu vou também. Eu tenho 2 mil ainda. Pô, 2 mil dá pra comprar uma flecha? É caro pra caralho, mas... Eu vou ter que manter a gordura financeira. Do grupo? Não, eu também não vou comprar um bilhão de flechas, né? Ou um vocês vão comer, me explica. Como vocês vão comer? Não sei. A gente com vigalha, pô. Que achar que... Eu tenho 1 mil moedas ainda. Se vocês ficarem contaminados de novo, como vocês vão pagar os itens? Pra turar. Eu tenho 1 mil ainda. Vocês vão ficar com alguma coisa. É, eu não vou gastar a grana toda, não, mano. Eu preciso de 4 mil. E eu vou comprar as flechas dependendo do troço também, pô. Se os bagulho for, sei lá, porra. 300 P.O. a cada um, eu não vou comprar, não. Mas se foda, não vale a pena. Se não precisava, agora eu preciso. Preciso sim, eu já conto ela com a turma, hein? Eu tô atunado na bota, nas luvas de Missile Snare e no anel de resistência ao fogo. Pô, eu peguei essa luva de Missile Snare no Baldur's Gate. É, bom pra caralho. É isso, gente. Eu tô feito aqui. Eu também, é isso. Bom, eu não vou comprar nada. Eu vou comprar no ano que vem, mestre. Beleza. O que que vocês vão fazer? Bom, vocês vão conjurar as magias. Vão ficar com níveis de exaustão. No lugar de... De níveis de contaminação. E vão descansar, né? Eu imagino. O crawler nesse tempo pode ir estudando. O hatch pode ir fazendo a... A capa. Hatch, tu terminou essa capa, cara. Sério, cara? Nossa, que milagre. Sério, caralho. Vou precisar de... Nem tô acreditando no mestre, né? Nem tô acreditando. Volteu, volteu. Vambora, porra. Ninguém segura o hatch agora. Cadê? Nem lembro o que que era, cara. Qual que era o bicho que vocês mataram mesmo? Uma raio. Era um... Uma raio mental lá. Mora, capa da Rai era o nome do bagulho. Olha, quando eu tenho que pagar 250 GP pra prender a magia lá, né? É... Pra quem que eu pago? Pra quem que vai ganhar assim? Lembra que eu tava estudando a cura corrompida, né? Corrupted Cure. Ah, pode crer. E aí eu tenho que pagar... Tu tem que comprar, tipo, componentes materiais, tintas especiais, tá ligado? Se bem que tu não é mago, né? É, tu gasta com materiais ali pra tu ir desenvolvendo a magia, né? Tá, então eu peço pro... Pro coisa... Não, mentira. Eu peço não, que a gente vai passar em Bacodown Low, né? Então deixa. Não, não. Eu passei pra você na hora que a gente tava... Então tá. Deixa eu descontar aqui então 250 GP também. Que eu não descontei. Não tinha descontado. É 650. Tá. E... E vai ficar esses dias, eu vou ficar estudando ela, né? Aproveitar pra terminar as faltas dois dias. Isso, no caminho da torre, eu só passei em Bacodown Low, rapidinho. Dei um oi geral, a gente fez esses compras e eu deixei o pensamento lá. Na... Selado, né? Que eu fiz todo o negócio pra parecer que ele ainda tá selado. Eu pus ele no lugar que a gente deixa as oferendas pra rainha. Beleza. Cara, eu só tô tentando achar que era um Cloak of Mantaray ou era um Cloak... Mantaray. Mantaray. Não era o Displacement? Todo mundo lembrou de um... Displacement. Era Displacement Master. Que o Mantaray parece muito poder pra vocês ficarem tanto tempo esperando. Deixa eu ver, era um Cloaker. Eu entendi, a criatura lembrava o... Era a criatura, criatura é Cloaker. Era Cloaker, é isso, é verdade. Não era o Mantaray, era Cloaker. Que inclusive tem no Battle Gate, viu? Matei, muito foda. Ô meu, tu sabe quanto custa flechas mais um, meu? Que na real são bem boas, porque dá mais um acima dos teus plus pra acertar. E mais um de dano, tá ligado? Ela custa... Entre... 100... Não, 25 Gold. Cada. Aí, ó, baratinho, pô. Dá pra comprar umas 10, fica de boa. Caraca. Mas eu quero as... Mas é bom. Cloaker Displacement é muito forte, só que requer Atunement, né? Pra tu ter ideia. O Sane Magical Prices, que é um conteúdo de fãs, né? Mas é bem, tipo, considerado aí no meio. Tipo assim, ele... Eu tô nisso aí também. É, o Sane Magical... Mesmo que falou que o Shield mais um vale 1.500, pô, ó. Falou que o Cloaker Displacement vale 60.000, pô. Caralho! Pra tu ver o quão forte é. Caralho! Sabe o que ele faz? O quê? Quantos ataques contra você tem desvantagem, né? Exato. Caralho! Enquanto você usa esse Cloak, ele projeta uma ilusão que faz com que você pareça estar de pé em um lugar perto do seu lugar verdadeiro. Caralho! Fazendo com que cada criatura tenha desvantagem e ataques contra você. Se você receber dano, essa propriedade para de funcionar até o início do seu próximo turno. Essa propriedade é suprimida enquanto você estiver incapacitado, restringido ou incapaz de se mover. Dormindo. Grapple. Na verdade, isso é calterado por um Grapple. Mas igual, o cara tem que acertar, né? Tem que ter, tipo, muitas variáveis. Tá, no caso eu vou ter que vincular, ele vai ser um dos itens vinculados a mim. Isso. Só pode vincular três itens. Peraí, só uma pergunta. Ô, Hatch, tu vai ficar invencível, velho. Ah, vamos ver, né? Ah, não. Com, porra, com o Adamantai in armor. Shield mais um. E essa porra desse cloak? Nossa, sim. É muito difícil de acertar. Tu vai 24 de armadura, velho. Nossa. E quando te acertar, tipo, não vai dar muito dano, porque o crítico vai ser cortado. Aí eu vou ter que vincular com esses três itens. E esse vai ser o set. Não, tu só vai ter que vincular com... De todos os itens que a gente falou hoje aqui, o único item que tem que ser vinculado é essa capa. O escudo mais um não precisa. Eu já sei três itens a ter do... Não, sim, mas dos novos, né, que vocês estão comprando. É, dos novos que ele comprou. Quais itens que eu tô vinculado? O ranel da proteção, se eu não me engano. A tua lança, é, será? Achei que ela tinha que me concentrar com ela. Com certeza, é. E a outra lança, que é a lança de raio. Lightning Volt, putz. Ah, me tem que escolher uma lança. Me desce uma lança de raio aí. Qual é as duas lança? Eu já tenho três. Uma de raio, e a outra. E a do sangue, que te deixa curar quando tu mata uma criatura. Curar não, né, tipo, ganhar... É que você menos tem usado até agora. É, eu uso essa de curar, mano. Não, a de Lightning não é atúnment, é alguma outra coisa. Será que não é a cabeça da bruxa? Eu acho que é a cabeça da bruxa. A cabeça da bruxa não é, porque ele já tinha perdido a cabeça da bruxa. Cadê a tua ficha? Deixa eu ver tua ficha aí, Rete. Deixa eu ver, pode jogar aí. É, a lança de sangue, ela é atúnment. Tá. Mas a lança do Lightning não é a Javelin of Lightning. Não é? É que bom. Ah, então eu guardo ela como reserva. Top. É, ela... Ela... Você tem certeza de nada. Oriel, quais são os meus... Eu posso puxar ela, lançar e depois equipar de novo a primeira lança. Não, não dá. Você sempre pode fazer isso. Posso? Não, não pode. No mesmo turno não, porque só tem uma interação com o objeto. Não, tipo, por exemplo, eu posso lançar. Aí no meu outro turno, eu pego e equipe a outra. Mas tu tem que manter atunado, velho. Demora, sei lá... Não, pra eu saber só, eu poderia fazer isso? Ou eu teria que vir? No mesmo turno não. Você só tem uma interação com o objeto por turno de graça. Então você pode jogar... Sim, você pode jogar uma lança, aí na outra... Não. Você pode sim. Porque você já desinculou. Só ela desvincula de mim. Não, não é, desvincula não. Mas você pode lançar uma... Jogar uma lança e pegar uma outra no mesmo turno. Excelente, eu faria isso, então. Tá, isso vai ser você. Não, mas peraí. Peraí, ô meu. O negócio é o seguinte. É, o Teus Atanmen, então, no fim, são a lança de sangue e alguma outra coisa. É. O Ring of Field. O Ring of Protection, é verdade. É. Então é só isso, velho. É, não tem. Não tem nenhum outro aqui. Dos itens que eu tô... A lança de sangue e o anel, então. Isso. Ah, e o terceiro vai ser essa capa, então. Perfeito. Perfeito. É, a capa acho justo ficar contigo que tu tá há umas, sei lá, uns 5 meses lembrando que tu tá trabalhando só pra... Próxima vez que eu achar... Eu esqueci o nome dela, eu vou mostrar a capa pra ela. Ah, River. Ah, River. E, além disso, tu imagina ainda que nesse período, Ariel, ele pode ter, tipo, pedido ajuda de todo mundo, se todo mundo ia ajudar, tá ligado? Sim. Então, recursos que ele não tinha, ele teve acesso. Como é que eu adiciono isso na minha ficha? Tipo, a capa. Vê se já tem... Vê se já tem no... Não deve ter, né, Ariel? Do que? No compendio ali. Qual? A capa. Displacement? Deve ter, cara. Que aí é só arrastar, né? Sim. Cloak of Displacement tem, sim. Aí, é só o que eu faço. Ah, tá. Oriel, por sinal, Oriel, eu tenho uma pergunta, meu. Qual é o meu terceiro item? Eu tenho a... Eu acho que eu só tenho as duas espadas, meu. E o... E o Filactério. Ah, Filactério. É, mas eu abriria a mão da Great Sword se bobear. Da Warning? É. Por um shield... É, mas eu mesmo, se bem que eu já tô gastando muito dinheiro. Eu vou pegar o shield mais um e já. Cara, pior que... Aquela pausa pro banheiro. Cara, na verdade, eu ia sugerir que a gente encerrasse a sessão agora, cara. Porque eu não sei exatamente o que vocês querem fazer em seguinte. Mas se for o... O assalto a... Tanto a torre da academia quanto o acampamento, ambos vão ser... Vão ter que ser preparados, né? Eu também acho bom finalizar. Agora que também te aviso ao Nikon que a gente fez, ele viu, né? O que ele quer pedir pro Black Jack e o que ele quer comprar em Buckle Down. Excelente. Sem ter que, tipo, pegar o começo da sessão seguinte pra isso, entendeu? Aham. Ou durante a semana e no AX. Isso, exatamente. Perfeito. Pode ser. A gente pode ir mais pra isso. Se vocês quiserem, a gente pode trocar uma ideia aí sobre possibilidades mesmo de itens e coisa. Vamos lá. Exato. Top. Pode ser, então? Pode ser. Fechou, galerinha. Obrigado. Obrigado.